Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 coisas que eu parei de usar Bom dia, boa tarde, boa noite e na hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Estava com saudade de produzir vídeos, mas se você não me segue no Instagram ainda, me siga lá Arroba Alexandrismos, que lá eu falo porque eu estou sem vídeo, porque eu não postei, falo mais do dia a dia, tá tudo lá no Instagram, meu amor Eu vi essa tag, 10 coisas que eu parei de usar e eu achei muito legal, porque eu fiquei pensando, cara, eu parei de usar algumas coisas assim, é verdade Eu queria até fazer uma tag um pouco mais subjetiva e falar de outras coisas, não falar de coisas mesmo Mas conversando com o pessoal aqui de casa, falou, não Alexandrismos, você vai fazer a tag, faz a tag direita Eu falei, então tá bom, eu tenho um problema de seguir regrinhas, mas tudo bem, a gente faz a tag direita Então, quais foram as 10 coisas que eu parei de usar? Nesse exercício aí de pensamento das coisas, a primeira coisa que eu lembrei e que é uma coisa que eu usava muito É a balança, eu me pesava de manhã, de tarde, de noite Quando eu morava com a minha mãe, a minha mãe tem aquela balança até hoje, de médico Aquela balança que é tarada, sabe? Que é de médico mesmo, que você tem que fazer assim Eu me pesava todos os dias nessa balança, de manhã, de tarde, de noite E o meu sonho era que a noite eu estivesse mais magra do que de manhã Então eu ficava controlando o meu peso todos os dias E fazendo de tudo para começar o dia com peso e terminar o dia mais magra E começar o dia seguinte mais magra e assim até então, até eu sumir, né? Que é o que eu queria, acho que era sumir, né? Enfim, então eu não uso mais a balança, foi uma coisa que eu tirei da minha vida A última vez que eu me pesei, tem alguns meses, foi por curiosidade mesmo Eu tava na casa de uma amiga, aí lá no banheiro dela tinha uma balança E aí eu falei assim, vou me pesar Eu me pesei e aquilo não me diz mais nada Antigamente me dizia, sabe? Me dizia muita coisa Me dizia se eu tava bem, se eu tava mal E na verdade eu sempre tava mal, eu nunca tava bem com o meu peso Um número que representava quem eu era e a minha vida E me dizia se eu tava bem ou não E hoje em dia eu tirei a balança da minha vida E não é um número que vai definir se eu tô bem ou não comigo mesma Não é um número que vai me dizer se eu sou ou não bonita Adeus, balança, adeus, adeus Vamos estar mais aqui na minha vida Foi embora, foi... Bom, a segunda coisa que eu tirei da minha vida, que eu mandei embora Que eu falei, não volte nunca mais Foi remédio pra amagrecer Eu tomava remédio pra amagrecer Eu já tomei tudo que vocês possam imaginar E nunca deu certo Sempre tive muito efeito colateral Sempre me fazia mal Eu quase morria Muita taquicardia Quem já tomou cibutramina e sofreu os efeitos colaterais da cibutramina Sabe a merda que é E aí eu parei de tomar cibutramina Parei de tomar laxante Parei de tomar diurético Porque eu fazia muita merda Então assim, tirei os remédios da minha vida, sabe? Pra emagrecer E remédios que eu achava que me emagreciam Como laxante, diurético Que na verdade só tiravam do seu corpo Só te engana e só te faz desmaiar Ficar sem potássio no corpo Porque eu desmaiava a vida inteira Até hoje eu sei quando eu vou desmaiar Desmaiei muito nessa vida, sabe? Tinha teto preto direto Eu ficava realmente bem debilitada Então tirei isso da minha vida E é engraçado porque assim Remédios de forma geral Eu tomo remédio hoje em dia Tipo pra dor de cabeça Pra cólica Que é o mesmo remédio inclusive Se eu tiver gripada Mas é muito raro eu tomar remédio hoje em dia Eu não tomo nenhum tipo de medicação Com frequência Eu tomo floral Foi uma coisa que eu tirei da minha vida Assim de forma geral Porque eu achava que Tudo eu tomava um remédio, sabe? Eu não gosto de sentir dor Mas tem coisas que às vezes eu vejo que não precisa Dá pra dar uma segurada Dá pra fazer uma coisa ou outra Foi muito bom tirar esses remédios todos da minha vida A terceira coisa que eu parei de usar Foi algo que eu não sei se você já usou Mas eu usei muito, muito Que se chama Caderninho para contar calorias Gente, até hoje Eu encontro as minhas coisas Cadernos antigos Que eu começava uma dieta Eu começava com peso E eu contava as calorias Porque não satisfeita Em me pesar três vezes por dia E tomar remédios E fazer dietas loucas Eu contava as calorias Então assim Eu comia 200, 300 calorias por dia Então eu contava Eu já fazia um planejamento As calorias daquele dia Pra poder comer só 400, 500 calorias E gastar 800 calorias malhando E ter sempre um débito de caloria Pra eu poder emagrecer Porque eu queria ter um débito calórico, né? Óbvio Então eu anotava a água que eu tomava Eu anotava o leite que eu tomava A fruta que eu comia Dava quatro, cinco coisinhas por dia E já preenchia 400, 500 calorias Era a época que eu era anorexica e bulímica E não sabia Tinha disforia de imagem e tudo mais Até hoje eu sei a caloria de tudo Esses dias eu fui no mercado E aí eu não sei porque eu virei o rótulo Eu era louca do rótulo, né? E eu virei o rótulo Mas aí eu fui ver tantas calorias Num pão que eu tinha comprado Eu falei Caraca, quanta caloria que tem nesse pão Só que eu não queria ver a caloria Eu queria ver se o pão era integral ou não Porque você tem que ver se o pão é integral A primeira coisa que tem que ser Tem que ser farinha integral Pra o pão ser realmente integral Só que aí eu bati o olho na caloria Eu falei Caraca, se fosse antigamente Eu nunca compraria esse pão Nunca comeria esse pão, sabe? E comprei o pão O pão realmente era integral Mas assim, é engraçado Porque eu era louca de dar caloria De uma forma que era doentia E pra mim ter parado de contar calorias Quando depois eu comecei a ter celular Eu comecei a fazer muito no bloco de notas do celular Mas mesmo assim Eu gostava de fazer no caderno E anotar Então parar de ter esses caderninhos de dieta De caloria Foi um alívio gigante pra mim A quarta coisa que eu parei de usar É uma coisa que eu usei durante um tempo Pra me esconder E pra deixar o meu corpo mais aceitável E pra parecer que eu sou mais magra Que era cinta Eu fiquei muito tempo usando cinta Quando eu fiz liposcultura Né, quem não sabe Eu fiz uma liposcultura Botei silicone Já falei isso aqui no canal Vai tá aqui no card o vídeo que eu falo disso Eu usei cinta Porque depois do operatório Você usa cinta E eu gostei desse negócio de usar cinta E comecei a usar cinta sempre Eu usava aquelas cintas que são maiores Aquelas cintas que apertam só na barriga Ou que apertam só na perna E apertam o corpo todo Nunca gostei daquela que para aqui e tal Porque ficava dobrando Então eu gostava daquela cinta Que pegava o corpo inteiro Até que teve um dia Que eu tava na balada E um cara veio assim Pra ficar comigo e tal E ele passou a mão assim na minha cintura Botou a mão na minha cintura Eu deixei E ele falou assim Você tem alguma coisa embaixo? Você não tem pele? E eu falei assim Ah não, é a roupa que eu tô embaixo Ele, mas você tá com uma outra roupa embaixo? Eu falei, tô com cinta Ele, que estranho Você precisa disso? E eu fiquei pensando É, né E eu pensei, caramba O cara que põe a mão Vai sentir que não é uma pele Que é cinta Que estranho Eu comecei a pensar Cara, eu não vou poder usar cinta E ter uma vida social E eu usava cinta Pra meu corpo ficar mais modelado Pra ficar mais curvilíneo, né Pra não mostrar dobras Teve essa situação Mas não foi essa situação Que me fez parar de usar cinta Eu continuei usando mesmo assim Mas eu parei de sair Pra balada com cintas Eu parei de sair Era ó Eu parei de usar cinta A partir do momento que eu Teve um dia específico E eu, nesse dia Eu não conseguia respirar Tava passando mal Tava achando que eu ia desmaiar Quando eu abri a cinta Sabe, saiu um Estou respirando agora Então assim Eu falei, cara Eu não preciso disso Isso tá me matortando Isso tá me machucando Eu não tinha canal ainda E aí depois que eu criei o canal Foi muito engraçado Porque eu já não usava mais cinta Acho que foi no primeiro ano do canal Eu tenho esse e-mail até hoje Uma marca de cinta Entrou em contato comigo E queriam me pagar uma grana Caríssima Pra fazer propaganda de cinta Naquela época Pro tamanho que eu tava Era uma grana Tipo, era quase um carro Pra eu fazer propaganda de cinta E aí eu falei Cara Eu queria tanto dinheiro Mas eu nunca vou fazer propaganda de cinta Sabe Então eu não posso fazer Aí eu respondi Falando que não Que é absurdo Que meu canal não é isso Que a pessoa parece que não vê meu canal Porque tem marca que parece que não vê o seu canal E quer fazer parceria com coisas absurdas com você E aí, enfim Parei de usar a cinta A quinta coisa que eu parei de usar Foi as roupas que o Caio não aprova Porque o Caio mora comigo E o Caio é stylist Ele estudou moda E quem não sabe Ele tem um canal aqui no YouTube Caio Revela Segue ele no Instagram também Também é Caio Revela A gente mora junto É eu, Caio e o Bernardo Que é o namorado do Caio Que também tem o canal Bernardo Fala E o Caio Ele é stylist De todo mundo Mas como a gente mora junto Principalmente meu Sempre falo Que o Caio Mudou a minha vida no Instagram De foto Ele tem um olhar diferente e tal E o Caio Ele tem peças que ele detesta Tipo o veludo molhado E eu tenho algumas peças de veludo molhado Que eu ganhei Mas comecei a usar E o Caio acha horrível Falou Amiga, não combina com você O estilo e tudo mais Tentando entender a minha imagem Porque tem que pensar nessas coisas Como se eu ligasse Olha eu, né De moletom Sem maquiagem Sem nada no vídeo Eu parei de usar Pra fazer foto Pra sair em evento Mas tenho as peças ainda hoje Tem uma peça linda Que eu nunca usei É linda Que eu já fiz até vídeo aqui Já mostrei ela Eu nunca usei ela Ainda quero usar Mas parei de usar mesmo assim Tipo pra sair Com frequência Assim parei de usar Estou arrotando muito E não só veludo molhado Outras coisas também Por exemplo A sexta coisa que eu parei de usar Tem a ver com isso Que são os acessórios demais O Caio também falava Alexandra Você põe muito acessório Tipo muito brinco Muito cordão Muito tudo junto Tá muito over Over quer dizer que tá demais Né Que tá exagerado E eu falava Ai mas o meu estilo é assim Aí ele falou Amiga tenta tirar uma coisa ou outra Hoje em dia eu tenho quase nada Não sou de ficar com coisas em casa Detesto ter coisa em mim em casa Até pra gravar eu botava um brinquinho Uma choker E boto Vou botar ainda até hoje Mas antigamente eu botava uma choker Não sei o que Um brinco Não sei o que Saia que nem uma louca Eu acho legal também sair que nem uma louca Eu acho legal esse estilo Só que conversando com o Caio Falando sobre isso Eu via que Principalmente no começo assim Do ano passado Quando o Caio chegou E começou a apontar isso Porque eu perguntava Tá gente Era uma troca Não era uma coisa que ele chegava Tira Não A gente falava Você acha que tá bom É uma coisa que eu perguntava Era uma troca É uma amizade Tratei ele como stylist também Então assim Não é uma coisa que ele chegou Mandando eu parar de fazer E ele falou Amiga você não acha que tá demais Assim muito exagerado Às vezes eu falava que não ia desse jeito E às vezes eu comecei a pensar Tá acho que sim Usava muito acessório Às vezes Pra me sentir bem comigo mesma Sabe Eu como gorda Cabelo e acessório E unha Era a única coisa que eu tinha Pra ficar de bonito Porque eu achava que o meu corpo Não era bonito Porque a minha cara não era bonita Eu focava muito nos acessórios No cabelo E é muito engraçado Que cada vez mais que eu tô me aceitando Aceitação é um processo Pra vida inteira né Tô me desprendendo dessas coisas Mas assim Não quer dizer que eu não uso mais Sabe Eu só não uso mais acessórios demais Junto A não ser que seja uma coisa conceitual Uma coisa específica Mas eu não uso tanto mais E eu usava muita coisa E eu via que era mais pra me esconder Ou pra tentar me afirmar Do que qualquer outra coisa E eu tô falando de uma pessoa Que tá do ano passado Foi a pessoa que vocês já se inspiravam Já falavam que Ai que eu amo Não sei o que No ano passado Pra vocês verem que esse processo Da gente se aceitar e se amar E se empoderar É pra vida toda A gente vai cada vez mais Se desprendendo das coisas E usando as coisas que a gente tá afim A sétima coisa justamente Tem a ver com isso Que foi cabelo comprido Eu quando eu parei de usar O cabelo comprido Foi uma coisa que assim Não sei se vocês lembram Quem me segue desde a época Do cabelo azul Eu estava com o cabelo azul Tava compridíssimo Tava o cabelo maior Que eu já tive Muito tempo Que eu tava deixando crescer E as pontas começaram a ficar ralas Depois da descoloração Aí cortei Cortei um palmo Continuou bem comprido Ficou o cabelo roxo comprido Não sei o que O cabelo roxo Tanta descoloração Fudeu o cabelo todo E eu cortei o cabelo no ombro Cortei o cabelo no ombro Fiquei meio triste e tal Mas falei Cara, tô gostando É menos cabelo pra cuidar É mais fácil Ai meu Deus Cabelo tá saudável E aí até que eu Um belo dia Pintei o cabelo de preto De castanho Castanho escuro que eu botei E pedi pro Bernardo cortar o meu cabelo Na parte de trás Eu cortei na frente E esse é o meu cabelo Bernardo que cortou Esse corte atual Agora quem cortou A manutenção foi a Ju Jean Paoli Que também tem aqui O canal no Youtube Que fez essa tag também de vídeo Então a Ju Jean Paoli Que me ajudou a cortar Vai ter vídeo no WIC TV De como eu cortei o cabelo Tá lá no Instagram Então segue lá no Instagram E eu fiz um vídeo sobre isso já Depois você assiste o vídeo Do gorda de cabelo curto Pra mim foi muito foda Eu nunca tive um cabelo tão curto Tão fácil de cuidar E é tão fácil de lidar Eu não me achei bonita Quando eu cortei o cabelo Mas deu três dias Tava me achando incrível Eu passei por uma certa bad Pra aceitar Mas depois eu amei E é tão fácil Gente Você joga por um lado Você joga pro outro Ela maluca Não tem problema Pra parecer ela maluca Mas eu amo Eu amo essa liberdade Eu não vou dizer pra vocês Que eu não vou usar O cabelo comprido de novo Mas acho muito difícil Isso acontecer tão cedo Pelo menos esse ano No ano que vem Não sei Eu também não tenho paciência De deixar crescer Então talvez eu botaria um aplique Se fosse o caso Entendeu? Eu não sei Eu não posso falar do futuro Mas eu parei de usar Cabelo comprido E é uma coisa que eu sempre usava Também pra me reafirmar Também pra me cobrir um pouco Eu não gostava da minha nuca solta Achava feia Eu não tenho muita nuca Eu não tenho muito pescoço Então eu achava que eu era Tarracada E gente Eu sou pessoa livre Entendeu? E a liberdade A liberdade A melhor coisa Eu amo Eu amo esse cabelo A oitava coisa que eu parei de usar São marcas que não me cabem Eu ainda tinha peças Uma ou outra De alguma marca Que eu sei que se eu for na loja Eu não vou caber nas roupas Tem lojas de departamento Que eu ainda caibo Em algumas peças Por quê? Porque eu uso roupa masculina Que é mais larga Eu gosto de usar roupa bem justa Então tem uma roupa outra Que eu uso justa Então eu consigo comprar um GG Que fica bem apertado Mas eu gosto também Mas parei de usar roupas assim Que na verdade eu nem usava Essa é verdade Mas assim Eu tentava entrar em algumas roupas De algumas marcas E era meu objetivo pra emagrecer Então eu parei Na verdade não foi nem de usar Porque eu nem usava Mas eu parei de ter essas roupas Na minha casa Embaixo da minha cama Ficava roupa de 80kg 70kg De 90kg De 100kg E agora não sei quantos quilos eu tô Mas eu parei de usar Como objetivo essas roupas Como algo que Só quando eu entrar nessa roupa Eu vou ser feliz Antes de eu fazer minha mudança Pra São Paulo Eu doei todas as minhas peças Que ainda estavam presas No meu armário Mesmo eu já no processo De aceitação e tudo mais Ainda tinha Eu tenho muita coisa Então assim Eu nem sabia que eu tinha Essa é a verdade Eu tinha muita coisa entulhada E me desfiz de tudo Até porque energia parada Gente Energia parada não anda Não locomove Tem que abrir espaço Pra entrar coisa nova Então assim Eu não tenho problema de doar nada Nunca tive Não fique com coisas na sua casa Que prendem energia Sabe? Energia tem que circular As coisas tem que circular É muito louco isso A gente tem mania De acumular as coisas E eu até hoje Tenho muita coisa Mas assim Nem se compara Com o que eu tinha antes Libera minha filha Libera, entendeu? Fica aguardando coisa De muito tempo Eu não sou essa pessoa A nona coisa Que eu parei de usar Foi notificação no celular No início do ano Eu tive uma bad Por vários motivos Até falei Já falei no canal Tem vídeo também Eu precisei ficar fora Das redes sociais E eu nunca tive notificação De Instagram ligada Por exemplo Nem de Facebook Então isso sempre Teve desligado Se eu tiver notificação De Instagram Eu não consigo viver Pelos likes Pelos comentários Pelas pessoas que seguem E não dá pra viver De Facebook também Nossa, derroba livre Eu tenho notificação ligada Até hoje Só de aplicativo De delivery Aplicativo de mobilidade De transporte Que a gente pede A gente tem que saber Que tá chegando E o WhatsApp Mas até o WhatsApp Eu bloqueei a mensagem Então eu não consigo ler A mensagem com a tela bloqueada Sabe? Não dá pra ler Só quando eu abro o celular Isso é muito bom Porque a gente fica muito Ai, chegou, chegou Meu celular não toca também Isso é uma coisa Que eu parei de usar Toca de celular Ele vive nessa luazinha Ligada aqui Tá vendo? E vive desligada Todo mundo que me liga Manda mensagem Tudo mais Eu só vejo depois Sou péssima com o WhatsApp Sou péssima com tudo isso Porque eu não respondo na hora Porque eu não acho Que a minha vida Tem que acontecer aqui Por mais que a minha vida Aconteça muito aqui E aqui na internet Você provavelmente Tá me vendo no celular Isso aqui não pode Digitar a minha vida Não pode digitar tudo Que eu vou fazer É óbvio que o celular Faz parte de mim, né? Mas não dá pra eu ficar Refém de pessoas Que falam comigo Eu tenho que responder elas na hora Isso só me trouxe felicidade Só me trouxe paz E serenidade na vida Quem me conhece mesmo Me liga Eu gosto de falar Eu não gosto de escrever muito Mas eu gosto de falar mais Quem me conhece Vai me ligar Vai me oportunar E eu vou atender E a décima coisa Que eu parei de usar É a única coisa Que eu deixei das coisas Que não são bem coisas Mas não deixa de ser uma coisa Que é Palavras preconceituosas Eu parei de usar Palavras preconceituosas Eu falava, por exemplo Acima do peso De que peso? Cabeça de gordo Pensamento magro Gordice Todas as expressões gordofóbicas Se eu quiser Depois comenta aqui embaixo Se vocês querem um vídeo Sobre expressões gordofóbicas Eu tô pra fazer esse vídeo Um tempo Eu nunca faço Comenta aqui embaixo Inclusive aproveita E se inscreve no canal E deixa o seu like Que tá acabando o vídeo Parei de usar palavras Como denegrir Denegrir é uma palavra racista Mulata Eu não sabia que era racismo Mas A gente sempre tá Em processo de desconstrução Como eu falei Eu parei de usar essas palavras E eu sempre falo Não fala isso Não precisa falar dessa forma Tá errado É uma coisa que foi construída socialmente Mas é racismo É gordofobia É misoginia É machismo É LGBTfobia Mesmo eu não sendo uma pessoa LGBT Ou uma pessoa negra Não importa Eu acho que quando a gente tá num processo de desconstrução Quando a gente encontra uma luta de militância Que seja É legal a gente se abrir pra outras A gente entender que Não adianta só eu me aceitar E me amar E achar que não pode Gordofobia não é piada Mas Eu vou lá e sou racista Eu vou lá e sou machista Eu acho que a gente tem que se abrir Por isso que eu trago vivências aqui no canal Pra gente se abrir pro outro Pro novo E entender que O mundo não tá no nosso umbigo Meu interesse Não é só que A pauta de gordofobia Vire uma pauta Que se torne conhecida Entre as militâncias E fora Não Não é só a pauta de gordofobia É tudo Se a gente quer uma sociedade melhor Mais justa E mais inclusiva E mais diversa A gente precisa Incluir Diversidade Faz parte do seu processo De você se empoderar E se aceitar Você lidar com outras vivências E experiências Entender o que é uma pessoa não binária Entender o que é uma pessoa trans Entender o que é racismo Colorismo no racismo Entender o que é misoginia Existe esse negócio de heterofobia Existe magrofobia Enfim Isso tudo É a gente abrir a nossa mente Isso é tão bom Que aí você vai vendo Como a vida fica mais leve Você passa muita raiva também Mas a vida fica mais leve Que você entende Caraca, cara A sociedade é assim Mas tem solução Tem solução E a gente tá buscando a solução Passo a passo Dia após dia Eu parei de usar As coisas como muleta Eu parei de usar As pessoas como muleta Eu parei de usar As coisas pra me esconder Comecei a usar as coisas Porque eu tô afim de usar E porque eu tenho a liberdade De escolher o que eu posso Ou não usar E isso é um privilégio Tá bom, meu amor Comente aqui embaixo O que você parou de usar também Eu quero saber O que você parou de usar E deixa a sua opinião Sobre o vídeo Estava com saudades Estou de volta Logo, logo A gente vai anunciar o que? O livro O nosso livro Pare de se odiar O livro que eu estou escrevendo Tá bom? Logo menos vai começar A pré-venda, meu amor Um beijo E um queijo Com orégano em cima